Olha minha gente, vamos pedir mais uma vez a colaboração de vocês para encontrar uma pessoa desaparecida. Esta senhora que vai aparecer aí na sua imagem é a Maria Luciene Santos Mota. Ela tem 45 anos. Bom, segundo a família, ela sofre com transtornos psicológicos, saiu de casa e ninguém viu, sem ninguém perceber. Agora a família está desesperada à procura de Luciene. Veja na reportagem de Marcos Couto. Ainda não se tem informações sobre o paradeiro de Maria Luciene Santos Mota. Esta mulher que aparece aqui na imagem, ela desapareceu do conjunto João Alves, local onde ela reside. De acordo com os familiares, era madrugada do dia 7 de fevereiro, quando ela sumiu. E por isso, a família busca informações e ajuda para que ela seja localizada e trazida para a sua casa. De acordo com Isadora Vitorino, que é sobrinha, relata que a tia tem problemas psicológicos. Isso mesmo, ela tem problemas psicológicos desde os seus 13 anos de idade e tem 16 anos que ela não saía de casa. Minha avó deixou o portão aberto e ela saiu. E até agora a gente não tem notícias nenhuma dela. Ou seja, já procuraram em hospitais, IML e nada? Tudo e nada. Isadora, e sobre a questão do paradeiro dela? Tomava remédio controlado, fazia tratamentos e nunca saía só de casa? Isso, isso. Ela não tinha o costume de sair de casa. Quando ela saía, era acompanhada com um parente, com um familiar, mas sozinha, jamais. Qual o endereço? Rua 43, número 540, no conjunto João Alves Filho. Fica ali no mutirão, no final de linha. No mutirão do final de linha. Então, vamos mostrar essa foto mais uma vez. Aí a Maria Luciene Santos Mota. 45 anos. Isso mesmo. Então, se alguém tiver alguma informação, ligar para o número 79988567761. Falar com Isadora. Mantenha contato com os familiares, com Isadora. E dê uma informação positiva, verdadeira. Nada de trotes. Porque a família está em desespero e a senhora Luciene desaparecida. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Vamos reforçar aqui o apelo para a localização desta senhora. Você fala com Isadora, se você tiver alguma informação a respeito do paradeiro desta mulher. No 988567761. 988567761. É muito bom quando a gente vem aqui e diz, olha, apareceu. Olha, já está com a família. Então, eu torço muito para que a gente traga uma boa notícia, quem sabe ainda hoje, a respeito do paradeiro desta senhora. Vamos torcer bastante. Estamos contigo, Isadora. Daqui a pouquinho ela aparece com fé em Deus.